E também no dia do aniversário aqui de São Paulo, Tabata Amaral lançou a pré-candidatura à Prefeitura da capital paulista. Então, do centro, a gente vai para o extremo da zona sul aqui de São Paulo. Confira com a repórter Soraya Laundi. O dia do aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo foi a data escolhida pela deputada federal Tabata Amaral para lançar sua pré-candidatura à Prefeitura da cidade. A recepção na casa onde a parlamentar cresceu e que ainda é o lar de sua mãe na Vila Missionária, zona sul de São Paulo, teve bolo, café e cuscuz, que é a comida favorita de Tabata. Uma das coisas que a gente carrega muito é a importância de você e o que significa você receber alguém na sua casa. Então, eu sei que está apertado. Eu sei que não é o lugar, talvez, mais confortável em que vocês já tiveram, mas é o melhor lugar que eu poderia oferecer para vocês no mundo. Na abertura do encontro que reuniu vereadores, deputados e lideranças do PSB, Tabata apresentou o manifesto intitulado Uma Só Cidade, onde destaca o combate à desigualdade social e propõe um debate centrado na cidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, principal cabo eleitoral de Tabata, ao lado de sua esposa, Dona Lu, participaram do encontro por vídeo. O ministro e ex-governador de São Paulo, Márcio França, também falou sobre seu apoio à candidatura de Tabata. E para você disputar um cargo de prefeito, você tem que ter vontade, tem que ter vocação e tem que ter preparo. Essas são as tarefas principais. Ter preparo, coração e vocação. E eu acho que essas três coisas a Tabata tem. Ela tem o preparo que foi criado a partir de uma oportunidade. A nossa luta no mundo todo sempre é nosso partido. Não é um partido que existe só no Brasil, tem em todos os lugares do mundo. E ele luta para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. O apresentador José Luiz Datena, cotado para ser vice na chapa de Tabata, também prestigiou a colega de partido. Datena contou que foi convidado para ser vice de Guilherme Boulos, mas que acredita que Tabata esteja mais bem preparada. Ele confirmou que o convite à vice-candidatura foi feito, mas que seu foco na política ainda é ser candidato ao Senado. O que disse que eu queria me aproveitar da política, mais uma vez, é o contrário. A política é que se aproveita de mim. Quantas vezes foi dito aqui que eu sou um cara popular, que eu sou um cara que realmente tenho audiência, que eu sou um cara que as pessoas gostam de mim. Muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Eu também não me incomodo com nada disso. Tanto faz, a unanimidade é burra. Mas agora ali apareceu uma senhora na janela, dando tchau para mim, sendo pré-candidato ou não sendo pré-candidato. Tabata Maral se declara como de centro-esquerda e diz que a polarização tem pouco espaço na cidade de São Paulo. A minha leitura, volto a dizer, como moradora da cidade, como alguém que venceu duas eleições aqui, como alguém que acompanhou muito de perto as últimas eleições, é que a cidade não é da polarização. Mesmo os candidatos de esquerda que foram eleitos aqui, dentro de seus partidos, eram quem estavam mais ao centro. Essa não é uma cidade de direita, essa não é uma cidade de extrema-esquerda. Essa é uma cidade de centro-esquerda. E se posicionou assim na última eleição, inclusive no momento mais polarizado que o nosso país já viveu. A candidata repetiu por diversas vezes que o diferencial da chapa que está construindo é ser um time forte e diverso. Tabata contou que a partir de agora vai percorrer a cidade, ouvir a população e colocar todas as ideias no papel. As frentes que envolvem suas principais propostas são segurança pública, transporte e o combate às desigualdades. Bom, Dora Kramer, para marcar as origens dela, ela fez esse evento na laje da casa onde ela nasceu, cresceu, enfim, no extremo da zona sul aqui de São Paulo. Ao contrário, a gente estava falando do centro, do mercadão que já foi revitalizado e os desafios de uma cidade que é do tamanho de um país. Mas eu pergunto para você, ela fala que ela é de centro-esquerda. Será que ela sinaliza que vai tentar buscar os eleitores de boulos? Ou é possível que ela tenha essa característica do centro para levar votos também de Ricardo Nunes? Exatamente, ela está jogando nas duas e pode levar. Olha, hoje foi um dia, a gente está mostrando aí para a nossa audiência um dia de política, Olha, com P maiúsculo, tá? Estou gostando de ver esses candidatos, a maneira de falar, a preocupação com a cidade, a qualidade do discurso, tá? De todo mundo aí. E hoje, não nessa fala, mas eu acompanhei entrevistas da Tabata o dia todo e tem uma hora lá numa entrevista que ela dá, que ela diz o seguinte, ela apontou o seguinte, Eu vou trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas. Aquela mesma coisa que o Ricardo Nunes, prefeito Ricardo Nunes, está mostrando nessa parceria, que é a ação conjunta em benefício de todos, ela já começa, já coloca no discurso dela para conquistar exatamente esse eleitorado. Tiago, você está falando, olha, pode votar comigo, porque eu não tenho a menor restrição com o governador Tarcísio de Freitas, vou junto, né? Então, por isso que eu digo, que dia bacana de política esse em São Paulo. Pois é, Vilar, são muitos os recados, né? E também chamando a atenção, a participação mesmo que remota, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Exatamente, e Tabata vai mostrando com isso, que é candidata, que é candidatíssima, e se colocando de uma forma que fica praticamente impossível voltar atrás. E aí você vê que ela passa a ser um tercios no meio dessa disputa polarizada, entre esquerda e direita. E um aspecto que eu sempre faço questão de frisar, a direita em São Paulo, ela acaba não se vendo representada em Ricardo Nunes. E com isso você acaba tendo um dia de hoje, um dia festivo de hoje, com tantas atividades políticas, mas sem uma representação tão clara, tão significativa de um ideário mais de direita na cidade de São Paulo. Então esse é um aspecto que chama a atenção nesse dia tão efervescente do ponto de vista político. Odório, por falar em voltar atrás, quem está nos assistindo, quando apareceu José Luiz da Tena, a gente acreditou, ele como jornalista, não dá para chamar o da Tena de pré-candidato, né, Dora? Não, não dá, ele mesmo. Você viu que ele é muitas coisas, agora não é modesto, né? De jeito nenhum. A modéstia passou longe. Você viu que ele não faz nenhuma... não faz uma amizade, digamos assim, com essa candidatura a vice. E me parece que a Tábata também já fez aquele ato, que é importante, porque a Tena é uma pessoa, como ele mesmo diz, uma pessoa popular, jornalista reconhecido e tal, acho que traz votos, né, ou melhor, leva votos para ela, mas eu tenho a impressão que esse vai ser o papel dele, ele de uma figura, porque ela já dá sinais de que se movimenta também na direção da busca de um vice. Se ele não for vice, eu acho que ele já está caminhando... ao não falar, a não assumir, ele também evita ser taxado de mais uma vez um desistente, que seria, sei lá, a 59ª, 100ª, 90ª, que ele desistiria. Mas me pareceu isso, sabe? Tanto ele quanto a Tábata estão meio se desviando desse assunto de vice. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL